Música Na nossa infância, a figura do policial militar é sempre emblemática. O homem da lei, correto e admirado, que nos protege e nos afasta dos perigos do mundo. Um verdadeiro herói de quadrinhos. Música E que tal inserir esse profissional em um ambiente escolar, onde crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento e aprendizagem? Que tal colocar o policial militar para ministrar palestras, realizar práticas esportivas e interagir com os alunos? Pois bem, o poder de influência que o PM possui nesses locais fez com que a Patrulha Escolar da Polícia Militar de Pernambuco repaginasse e capacitasse esses profissionais, criando um vínculo ainda maior entre a polícia, a escola e o aluno. Música A Patrulha Escolar, hoje, conta com um corpo de policiais altamente qualificado e capacitado. O policial militar, ele se inscreve por meio do programa de jornada extra, o PGS, e ele passa a se inscrever em três cursos por meio da plataforma Sinesp. Música A Polícia Militar de Pernambuco tem um papel decisivo também no nosso resultado. Pernambuco, hoje, que tem a melhor educação pública do Brasil. E eu queria agradecer, e muito, aos nossos companheiros da Patrulha Escolar, por essa dedicação, por esse empenho, por essa parceria. A Polícia Militar, com certeza, está no coração dos nossos estudantes. Música Criado desde 2000 aqui em Pernambuco, o programa Patrulha Escolar pertence à Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos e atualmente fica localizado no bairro do IPCEP. No local, é feito o lançamento do efetivo, com mais de 30 viaturas disponibilizadas, para que os policiais possam realizar diariamente as visitas nas escolas públicas estaduais. Secretário de Educação, Efraim Maranhão, através do Comandante-Geral da Polícia, nos convocou para fazer a implantação desse projeto na região metropolitana do Recife. E aí, adquiriu outro nome, que foi Patrulha Escolar. Foram providenciadas 36 viaturas da Secretaria de Educação, convocamos 800 policiais militares de diversos batalhões, fizemos uma seleção e, a partir daí, nós começamos o grande projeto Patrulha Escolar no Estado de Pernambuco. Em princípio, foi implantado na região metropolitana e depois em todo o interior do Estado de Pernambuco, em sede de batalhões. Satisfação com a Patrulha Escolar é de aproximadamente 90%. Da mesma forma que a satisfação com relação ao atendimento de ocorrências pelos patrulheiros escolares é da ordem de 85%. Então, isso nos deixou bastante satisfeitos e fortaleceu a nossa ideia de investir ainda mais na nossa Patrulha Escolar e é o que a gente está buscando fazer aqui na diretoria. O ano 2022, a gente tem certeza, vai ser um ano de grande expansão desse serviço, desse programa preventivo, não só aqui na região metropolitana e capital, mas também em todo o interior do Estado. Diretores, gestores e alunos das escolas atendidas aprovam a iniciativa e afirmam que os efeitos são bastante positivos na comunidade escolar. A gente sente que a presença da Patrulha, ela nos ajuda muito nesse entendimento de que a escola é um lugar de acolhimento, um lugar para dar segurança, suporte aos profissionais que aqui atuam, aos estudantes e assim contribuir para o desenvolvimento pedagógico. É certo que o vínculo criado entre a escola, o aluno e o policial militar tem feito a diferença. De uma maneira mais planejada e mais humanizada, o trabalho do patrulheiro escolar se tornou essencial para a construção de valores e princípios éticos destinados ao bem-estar da sociedade. Polícia Militar de Pernambuco. Nossa presença, sua segurança. Polícia Militar de Pernambuco. Nossa presença, sua segurança.